Olá, para avançar nas negociações entre os países participantes da COP21, a Conferência das Partes, que foi realizada em Paris, na França, foram criados quatro grupos. E o Brasil vai liderar um desses grupos e ajudar nas negociações de um novo acordo climático. Quem vai representar o país é a Ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. A Conferência pretende firmar um novo Pacto Mundial para reduzir as emissões de carbono, causadoras do efeito estofa. O grupo presidido pelo Brasil vai discutir as diferenças que devem existir entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento para reduzir essas emissões. A proposta brasileira é que, à medida que os países vão se desenvolvendo, os compromissos se tornem mais ambiciosos. Uma das metas é limitar o aumento da temperatura média global em até 2 graus Celsius até 2100, com base nas propostas de redução de emissões do efeito estufa de 186 países. O efeito estufa é um fenômeno natural, mas é aumentando e causando mudanças climáticas por causa de atividades humanas, como o desmatamento e a geração e o consumo de energia. De Brasília, Sumaya Vilela. A Conferência